Depois de um completo comparativo de câmeras, falaremos agora sobre como o Xiaomi Mi Note 3, Mi 5X, Asus Zenfone 4 e Nubia Z17 se saem em exibição de conteúdo, incluindo vários cenários para que você possa decidir qual deles é o melhor para o seu padrão de uso. Por aqui, temos quatro modelos com telas praticamente iguais em especificações. São todos com tamanho de 5.5 polegadas, resolução Full HD e tecnologia IPS LCD, o que em teoria indica cores mais reais e um branco mais puro, mas vamos ver se isso realmente se aplica na prática. Levando em conta as semelhanças entre os aparelhos, as diferenças ficarão basicamente em quanto de brilho máximo e mínimo eles conseguem entregar, além do reflexo no vidro que protege a tela e da customização feita por cada fabricante na exibição de cores. Quer conferir como cada um se saiu? Vamos descobrir. Passando então para os testes em si, começamos em um ambiente externo ensolarado, onde colocamos todos os dispositivos com o brilho máximo possível pelo modo manual. Pelo que pode ser visto, todos saíram até bem considerando a faixa de preço, permitindo uma visualização confortável mesmo debaixo de sol forte. Ainda assim, o vencedor foi o Mi Note 3, que entregou o menor reflexo no vidro e brilho forte o suficiente para superar os rivais. Refizemos o mesmo teste, mas deixando os aparelhos com brilho não automático, o que em alguns casos permite um brilho mais alto do que possível pela barra manual. Como esperado, o Mi Note 3 se manteve no topo, apresentando visibilidade superior aos demais. O Zenfone 4 também não foi mal, mas Mi 5X e E17 não conseguiram lidar muito bem com a iluminação forte. Em ambiente interno fizemos nosso primeiro teste com iluminação controlada, buscando simular um ambiente casual, de estudo, trabalho ou algo do tipo. Por aqui, todos foram regulados manualmente para 200 lux de brilho e tivemos basicamente o mesmo padrão de exibição de cores, com apenas o Mi 5X puxando as imagens para tons um pouco mais frios, enquanto o Zenfone 4 saturou ligeiramente acima dos outros. Apagando as luzes, mas mantendo as telas com o mesmo brilho, é possível termos uma ideia melhor do que foi comentado anteriormente, já que por aqui não temos nenhuma distração. Com isso, é possível perceber de maneira mais clara a tendência do Mi 5X a entregar cores mais azuladas, enquanto o Zenfone 4 vai no caminho oposto, exibindo imagens um pouco mais quentes e saturadas que seus rivais. Nosso teste seguinte foi de ambiente noturno, onde configuramos os aparelhos para exibir o menor brilho possível. Por aqui, temos ambos os modelos da Xiaomi saindo melhor do que as opções de Nubia e Asus, com o Mi 5X e Mi Note 3 ficando praticamente perceptíveis, perto dos Z17 e Zenfone 4. Por fim, temos o sentido oposto, onde colocamos o brilho o máximo possível nos dispositivos. É sempre bom destacar que esse é um cenário propositalmente irritante, buscando mostrar o que acontecerá se você esquecer de regular o brilho e resolver entrar em um local escuro. Como era de se esperar, todos estouraram completamente as cores, ficando o Z17 como o único minimamente aceitável, mas que ainda assim vai incomodar bastante após poucos segundos de uso. O Mi Note 3 foi o mais interessante dentre os quatro para quem quer assistir vídeos no smartphone, apresentando visibilidade confortável em absolutamente todos os cenários, o que significa que você não precisará se preocupar ao usar o aparelho em ambiente externo sob luz forte, solar, ou mesmo em locais escuros. O Zenfone 4 também saiu bem no geral, e possui opções profundas de customização das cores exibidas, então se você não gostar da tonalidade padrão, é só fazer algumas mudanças até que tudo fique exatamente do seu gosto. Mi 5X e Z17 ficaram no patamar um pouco abaixo, com o primeiro saindo muito bem em ambiente escuro, mas ficando um pouco abaixo dos outros em locais externos, enquanto o segundo apresentou resultados razoáveis no geral, mas não se destacou em nenhum cenário. Quer ver detalhes do teste e ainda conferir nossa medição de brilho com os aparelhos? Então é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima, ou no link que vai estar na descrição. Se estiver interessado em algum deles, olhe aí na descrição também que tem links para ofertas, e comprando por lá você ainda ajuda o canal. Deixe seu like se você não fez isso, e comenta qual dos quatro achou que entrega a melhor tela. Eu sou Alassim, até para TudoCelular, e vou ficando por aqui. Até a próxima.